Que o Pai Natal, que este ano anda confundido com tantos sapatinhos à porta, alguns desde Março, faça real o desejo da Associação de Pais para Todos. Que para o ano não haja um, mas sim dois Natais. Um no dia 25 de Dezembro. E que possa incluir todos os que nos são mais queridos, sem faltar ninguém. Porque o amor também se transmite e saboreia a mesma mesa. O outro, festejado o mais breve possível, que tenha o sabor de um primeiro Natal. Será o dia em que nos voltaremos a encontrar, em que voltaremos a dar aquele abraço sem tempo, sem limite e sem barreiras. Em que os nossos gestos possam fazer explodir e materializar os sentimentos que temos em nós, só partilhados agora virtualmente ou por olhares de ternura. Onde as luzes serão os nossos sorrisos. Os flocos de neve serão as nossas lágrimas de alegria. E os presentes seremos nós. O Pai Natal disse-nos que falta muito pouco para este primeiro Natal. Boas festas! Em nome dos funcionários desta escola, quero desejar a todos em geral, e à comunidade escolar em especial, um bom Natal e um bom ano novo. E que seja melhor do que este. Olá, muito boa tarde a todos. Neste ano atípico temos um Natal um pouco diferente, mas não fiques triste. Se a tua família estiver muito longe, podem celebrar o Natal por vir à chamada. Esta também é uma oportunidade para melhorar as tuas skills na cozinha. Podes finalmente aprender a fazer uns bolinhos de bacalhau, umas rabanadas ou um bacalhau no forno, sempre bem molhado. Desejo a todos um Feliz Natal e não te esqueças de engordar os quilinhos com os outros de Natal. Esta mensagem é de José Emanuel Martins Pereira, do 10º J. A psicóloga do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, deseja a toda a comunidade escolar e suas famílias um Natal cheio de paz, amor e saúde. Mesmo que à distância, não podemos deixar de estar com aqueles que são importantes para nós, mostrar-lhes que estamos presentes. A realidade que conhecíamos pode ter mudado, mas os nossos sentimentos pelos outros não. Espero que no próximo ano sejamos capazes de nos reinventar e manter ou melhorar as relações. Feliz Natal e um bom ano novo!